Talvez uma dificuldade grande das pessoas que estudam e trabalham seja reter o conhecimento numa aula chata. Aquele professor que não te ajuda, que não contribui para o seu aprendizado, mas que tem muito conhecimento para te passar. Um dos caminhos, e aí é o caminho que eu uso, é registrar isso através do Mind Map. Então o professor está falando, eu crio a ideia central e a partir daí vou soltando as ideias complementares, de modo que eu tenha visualmente o que foi falado. Primeira coisa, o desenho torna mais agradável aquela aula chata. Você vai pintar de uma cor diferente o que chama mais atenção, você vai fazer mais longo um traço de uma coisa que tem menos proximidade ou menos importância do tema central, de modo que esse Mind Map, esse resultado gráfico informativo, vai fazer com que você se divirta e ao mesmo tempo retenha o conhecimento. Essa talvez seja uma das soluções que eu possa utilizar.